Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha! Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, meus amigos, RCN Esporte, agora no ar, aqui na sua TBC HD. E vamos falar de muita coisa, hein? São Paulo classificado para a semifinal. Agora, em a pouco, foi o sorteio aí do mando de campo. Ei, CBF, hein? Daqui a pouco eu falo, porque agora eu quero falar da equipe de Itaí Condor de Tres Lagos, que participaram no último final de semana no Campeonato Estadual e trouxeram para a Tres Lagos bons resultados e classificação para campeonatos nacionais. Esta é a equipe de Itaí Condor que representa a Tres Lagos em diversas competições. No último final de semana, a equipe conquistou o terceiro lugar na geral numa competição acirrada com mais de 90 atletas de todo o Mato Grosso do Sul. Para o mestre Celso, o resultado é mais que satisfatório. A gente foi participar em Campo Grande da Copa MS de Itaí Condor, representando o nosso município, a nossa associação. Foram 12 atletas, 11 atletas de Tres Lagos, eu tenho um atleta em Anorilândia. Ele representa a nossa associação. O saldo foi ótimo, terceiro lugar por equipe em Campo Grande, na capital do estado, onde teve outras cidades participando, mais cidades do estado participando, num evento muito importante para a gente, onde estava valendo ali vaga para o Campeonato Brasileiro de faixas coloridas e vaga para a Copa do Brasil para os faixas pretas. E o saldo foi excelente. A gente participou ali com atletas desde a categoria mirim, fraudia, infantil, cadete, juvenil, adulto e master. A gente conseguiu e conseguimos resultados em todas as categorias. E esse terceiro lugar conquistado na capital de Mato Grosso do Sul O garante é a equipe de Tres Lagos a participar do Campeonato Brasileiro de faixa colorida em Goiás e também da Copa do Brasil de Taekwondo, que acontece no Recife. Só que agora a equipe precisa de patrocínio. Agora começa outro desafio, a busca de ajuda para patrocinar a ida desses atletas nas competições nacionais. Com certeza, todos eles que se classificaram ali têm a vaga. O Campeonato Brasileiro de faixa colorida vai ser em Goiás e a Copa do Brasil vai ser em Recife. Todos temos a vaga e agora a gente precisa ver e começar a pensar agora como a gente vai fazer para ir, porque as vagas estão garantidas para a nossa cidade. O Taekwondo tem duas vertentes competitivas. As formas Ponsê, em coreano, que significa coreografias que simulam combate sem adversário, e na vertente olímpica, o próprio combate. De acordo com o mestre Celso, nas duas formas, Três Lagoas tem atletas que brigam por medalhas e já foram destaque nacional. Olha, a gente tem atletas muito bons aqui em Três Lagoas, que eles já estão competindo aí no Campeonato Brasileiro, grandes lã, como a Thaís, a Heloísa que participou do Campeonato Brasileiro, do Ginasíades, esse ano. Então, a gente tem grandes nomes aí e muita possibilidade de trazer a Copa do Brasil, trazer medalha na Copa do Brasil sim, com certeza. Boa sorte, mestre Celso. Copa do Brasil, mesmo com um homem a menos, o São Paulo segurou o empate por 2x2 com a América Mineira. Na noite de quinta-feira foi no sufoco, mas estamos classificados. O São Paulo deu a impressão de que chegaria à classificação sem grandes dificuldades, pois abriu uma vantagem de dois gols na etapa inicial. Logo aos 22 minutos, Igor Gomes tocou para Rodrigo Nestor, que de calcanhar tocou para Luciano acertar um belo chute da entrada da área. Seis minutos depois, Diego Costa deu um chutão para frente. O argentino Caleri escorou com o calcanhar no alto e Luciano dominou. Driblou Maidana e bateu com categoria para ampliar a vantagem do Tricolor. Mas o Coelho não estava morto e conseguiu um empate com gol de pênalti. E com a expulsão do zagueiro Tricolor Miranda, o América Mineiro pressionou e chegou ao gol de empate de Everaldo. A partir daí, a tônica da partida foi a seguinte. O Coelho pressionando um São Paulo que se desdobrou muito para segurar o resultado até o apito final. E o Rogério Senne minimizou a expulsão do Miranda e projeta o futuro São Paulo. Ganhar a Copa do Brasil seria fantástico. Primeiro que eu não vejo que ninguém põe as coisas, não é um atleta independente de quem seja, que põe as coisas por água abaixo. São situações que a gente pode ter uma análise melhor. Eu não consigo ver de onde eu estava exatamente o porquê. Chegou um pouquinho atrasado, talvez, alguma coisa assim. Mas aqui todos são importantes. Em momentos falham, como a gente também é em alguns momentos. Eu acho que o mais que se destacar são os outros que ficaram em campo e fizeram pelo Miranda no dia de hoje o que era possível ser feito. São Paulo é um time, como eu falei, que não se entrega. É um time que luta até o final. Aprendeu, acho que, quando eu falo que no nosso time, às vezes alguém fala, não, mas o zagueiro tem que jogar e o atacante tem que marcar. Eu vejo às vezes as pessoas falando, não, o zagueiro tem que defender e jogar. O atacante, ele tem que fazer gols, atacar, driblar, e ter a sua parcela de contribuição na volta, na marcação. É o único jeito que eu conheço futebol. Eu não conheço futebol de outra maneira. A não ser que você tenha um time, um super, um mega time. E, assim, o maior orgulho é que esses caras, diante de tantas dificuldades, né? Nós, a terceira rodada do Campeonato Paulista, tinha gente já dizendo, não, não vai dar nada, não vai dar certo. E, assim, o clube atravessa uma situação delicada. E os atletas têm ajudado muito o clube. É mais do que vocês imaginam os jogadores que têm ajudado o clube. Então, é muito legal ver esse time. Logicamente, eu sei que não foi campeão paulista e isso machuca muito o torcedor, porque o Tia era um título impossível de se conquistar, por mais que fosse contra um adversário difícil, mas era um título possível depois da primeira partida. Mas ver o São Paulo em duas semifinais, num ano de, praticamente, colapso financeiro, isso é motivo de orgulho. Eu acho que é muito mérito dos jogadores, muito mérito dos caras que hoje vestem essa camisa. É, o São Paulo precisa levantar o caneco nesse ano, né? Tem a Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, a gente está jogando mesmo só para cumprir tabela. Além do tricolor paulista, Fluminense, Flamengo e Corinthians também estão vivos na competição. Os jogos de ida da semifinal acontecem na próxima semana, entre os dias 24 e 25. Já os confrontos de volta estão previstos para os dias 14 e 15 de setembro. O mando de campo foi definido na manhã de hoje. Então ficou assim, o Fluminense e Corinthians, o jogo de ida é no Maracanã e a volta aí vai cair de colo, né? Na Neo Química Arena para o Flamengo. Já de São Paulo e Flamengo, o jogo de ida é no Morumbi e a volta é dentro da casa do Flamengo, dentro do Maracanã. Bom, e assim eu encerro mais um RCN Esportes. Beijo, tchau! Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.